Eu tenho 24 horas pra achar o easter egg de um caminhão abandonado aqui no mapa desse jogo Sei onde é que tá esse caminhão, mas pra você poder liberar ele, você precisa resgatar esses 5 carros aqui pra PRF Ao resgatar esses 5 carros abandonados, vai desbloquear o easter egg do caminhão Ah, mas isso aí é muito fácil pra mim, eu só preciso dessa viatura emprestada E em menos de 24 horas eu vou trazer todos esses 5 carros aqui pra base da PRF Bom, rapaziada, eu tenho um papel aqui, mano, que fala exatamente onde tá cada carro Só que esses carros tem uns locais meio perigosos, então temos que tomar cuidado E pra começar bem, o primeiro carro tá aqui no local mais perigoso da cidade, mano, na favela Ai, 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 a gente tá entrando aqui com essa viatura da PRF, isso aqui vai dar muito ruim, rapaziada Mano, eu já tô ouvindo alguns barulhos de tiro aqui, rapaziada, eu já tô com medo, mano, vou ser honesto pra vocês Mas vamos entrar aqui pra esse local alternativo aqui, mano, essa entrada alternativa aqui, né, velho Que é meio que por trás da favela, mano E olha o que eu encontrei aqui, rapaziada, mano, achei uma favela secreta Será que o carro tá ali, mano? Será que tá ali o primeiro carro, rapaziada? Vamos entrar aqui, mano, vamos subir aqui com a PRF, bora ver o que a gente vai achar aqui, mano Olha que lugar sinistro, rapaziada Nossa, mano, tão atirando, rapaziada, nossa Tão dando muito tiro, rapaziada, foge, foge Nossa, velho, bati o carro aqui, mano Não, 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 vou cair na água, velho Nossa, velho, enganchei a viatura aqui, rapaziada, e agora, mano? Ai, eu vou cair na água, nossa Sá não, rapaziada, a viatura ficou enganchada ali em cima, mano Eu preciso dar um jeito de recuperar a viatura agora Bom, rapaziada, tô escondido aqui nesse arbusto, mano E vou subir agora o drone pra ver se a gente consegue ver o carro, mano Bom, rapaziada, aqui tá a viatura da PRF, né, mano? Que a gente deixou enganchada aqui E, mano, eu achei aqui, rapaziada, achei o carro, rapaziada Esse é o carro aqui, mano Esse é o primeiro carro, mano É o Supra do Veloz e Furiosa aí na cor branca Só que esse carro tá meio destruído, né, rapaziada? Será que ele tá funcionando, mano? Bom, rapaziada, vamos entrar aqui de cantinho, mano Bora ver se a gente consegue pegar o carro, mano Boa, 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 boa Tomara que esteja funcionando Nossa, os caras não viram, não, rapaziada Não viram a gente, não, mano Boa, rapaziada, recuperamos o primeiro carro, mano Só preciso tirar agora a viatura da PRF dali, mano Nossa Mano, e agora como é que a gente vai tirar aquela viatura dali, rapaziada? Mano, eu vou esconder esse Supra em algum lugar, velho Preciso esconder esse Supra aqui em algum local Pra gente voltar lá e pegar a viatura, mano Vou deixar o Supra aqui e bora voltar lá pra pegar a viatura Boa, rapaziada Tô aqui, bora pegar a viatura, mano Vai, vai, entra, CJ Entra na viatura Não, vou cair na água Nossa, vai, CJ Tem que entrar na viatura, meu filho Vai, nossa Bugou, rapaziada É, rapaziada Infelizmente, aquela viatura vai ter que ficar ali, mano Infelizmente, perdemos a viatura Mas o mais importante é esse carro aqui, mano Já bora acelerar lá pra base da PRF Porque conseguimos aí, mano Resgatar o primeiro carro Boa, chegamos aqui já na base da PRF, mano Cadê aqui o capitão da PRF? Ah, não, cara Como assim você perdeu a nossa viatura, velho? Ontem à noite roubaram uma das nossas viaturas E a informação que eu tenho é que está no cemitério Já que você perdeu uma das nossas viaturas Agora a sua missão é achar essa segunda viatura aí Que está no cemitério Ah, cara Isso é moleza pra mim Vamos lá, rapaziada Só que agora eu vou ter que ir andando Porque eu perdi a viatura, mano Vamos ter que correr bastante aqui agora Pra poder chegar, rapaziada, mano Porque é lá na outra cidade, mano Então vamos ter que correr bastante aqui, rapaziada Bom, rapaziada Tô exausto, mano Cheguei aqui na cidade E, mano, eu acho que o cemitério fica aqui, ó, rapaziada Em algum lugar por aqui, mano Bom, rapaziada Já encontrei aqui, mano E já achei a viatura, mano Mano, essa foi muito fácil, né, rapaziada Mano, olha que lugar assustador, né, mano Mas vamos lá, rapaziada Vamos pegar aqui a viatura Mano, olha isso aqui, rapaziada Essa não, rapaziada A viatura não tá funcionando, mano A gente vai ter que providenciar um guincho Pra poder tirar essa viatura daqui Boa, mano Já consegui aqui o caminhão guincho, rapaziada Agora tomara que ele entre aí, né, véi Vamos voltar aqui, ó Vamos entrar aqui de ré Nossa, mano O caminhão não vai dar pra passar aqui, rapaziada Ah, mano Tem que passar, caminhãozinho Mano, vamos tentar ligar aqui de novo Pra ver se ela sai agora, né, rapaziada Mano, o caminhão não quer entrar aqui de jeito nenhum, rapaziada Ó, mano, aparentemente ligou Bora ver se vai conseguir andar Vai, vai Boa, mano Tá andando a viatura, rapaziada Boa, mano Conseguimos sair aqui com a viatura, né, véi Será que ela vai passar aqui, mano? Com certeza ela tem que passar, né, mano Se ela entrou Boa Vamos sair aqui com a nossa viatura nova Já era, rapaziada Resgatamos a viatura, mano Agora bora partir lá pra base da PRF Pra ver qual o próximo carro Boa Chegamos aqui na base da PRF Bora ver qual será a próxima missão Boa, cara Você tá de parabéns A sua próxima missão vai ser lá naquela mesma cidade Que você resgatou a viatura da PRF Tem um super carro lá que ficou enganchado na ponte O carro está prestes a cair dentro do rio Você não pode deixar que aquele carro caia dentro do rio Tem que resgatar ele sem deixar que ele caia Nossa, rapaziada Lá vamos nós de novo, mano Lá vamos nós de pé de novo lá pra cidade Meu Deus, véi Que cidade longe, rapaziada Vamos ter que correr de novo, mano Eu nem vou pegar a viatura pra não correr o risco da gente perder de novo, né, mano Vamos pegar o caminhão guicho do parceiro lá na cidade Pra ver se a gente consegue realizar essa missão Bom, rapaziada Já cheguei aqui, mano E já encontrei o carro já aqui, mano Prestes a cair, rapaziada Olha só, mano Vamos pegar o carro aqui, mano Nossa, mano Acho que se a gente pegar ele pra dirigir Eu acho que ele vai cair lá embaixo, rapaziada Nossa, mano Precisamos tomar cuidado, rapaziada Nossa, tem até um GTR ali embaixo, mano Nossa, mano Precisamos tomar o máximo de cuidado possível, véi Vamos providenciar o caminhão guicho Pra poder tirar esse Mustang daqui Boa, mano Já consegui aqui o caminhão guicho, mano Agora a bola já tá manobrando aqui Bora voltar de ré E, mano Precisamos dar um jeito de pegar esse carro daqui Sem cair lá embaixo, rapaziada Ai, mano Nós temos que tomar cuidado, véi Nossa Cuidado pro caminhão não cair também, rapaziada Deixa eu baixar aqui já o Ai, aqui o guincho, mano Vai, 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 vai Nossa, véi Que difícil, rapaziada Não, não, não Nossa, véi Quase que eu empurrava o carro de vez lá pra baixo Mano E se a gente tentar pegar o carro E voltar de ré com ele aqui, mano Será que dá bom, rapaziada? Ai, mano Que medo de dar ruim Boa, boa, boa Nossa, mano Conseguimos, rapaziada Ai, ai, nossa Ai, vai cair Nossa, pera aí Vai, 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 vai Ai, boa, boa Ah, não, rapaziada Deu ruim, mano O carro capotou aqui, mano Deu uma loucura Que doneida, véi Não, vai, vai explodir o carro Não podemos deixar que ele exploda, véi Nossa, nossa Para, carrinho Boa, boa Ufa, rapaziada Ufa, mano Conseguimos recuperar aí o Mustang Já bora levar lá pra base da PRF, rapaziada O terceiro carro foi resgatado, mano Agora só falta mais dois Pra liberar o easter egg do caminhão, meus amigos Boa, mano Chegamos aqui com mais um carro, rapaziada Já foram aí três carros recuperados, mano E bora pro próximo E minha missão agora, mano É resgatar essa Mega McLaren O único problema é que ela tá no bairro mais perigoso aqui da cidade, meus amigos E eu preciso tomar cuidado com esses caras aqui, mano Bom, rapaziada Já tô aqui no bairro, mano E a casa fica ali na frente, rapaziada Só que eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível Pois é um bairro muito perigoso, véi E os caras aqui são muito violentos e agressivos, mano Se ele ver alguém aqui que não é da área aqui, mano Eles vão tentar fazer algo Mano, ali tá os caras, rapaziada Vamos tentar dar a volta pelo fundo aqui do quarteirão, véi Mano, vamos entrar aqui por essa casa aqui, ó, rapaziada Boa, boa, mano Vamos entrar por aqui, ó E boa, vamos pular aqui, ó Pula aqui, ó, pula Boa Mano, acho que tá aqui a McLaren, rapaziada Nossa, mano Olha os caras aqui já, rapaziada Mano, os caras já tão aqui já protegendo a McLaren, mano Se costar até do lado do carro, velho Ah, mano, e agora pra eu pegar esse carro, rapaziada Agora deu ruim, mano Mano, pulei o muro aqui, rapaziada Nossa, os caras me viram já, rapaziada Corre, mano Os caras me viram Pula, pula Nossa, os caras aqui, véi Ai, ai, os caras me viram Foge, foge Bora pegar a McLaren, rapaziada Nossa, nossa, tô atirando Ai, ai, pega, pega Nossa, furou o pneu da McLaren, acelera Nossa, rapaziada Deu ruim, mano Olha isso, véi Seu polícia acabaram de atirar em mim ali, seu polícia Nossa, rapaziada Essa missão foi muito arriscada E não, não capota não, véi Capotou Nossa Mano, olha a situação que ficou a McLaren, rapaziada Com o pneu furado, mano Sem uma porta E quase explodindo já, mano Mas conseguimos Cara, essa missão foi muito difícil, rapaziada Nossa, rapaziada Estão atrás de mim aqui, mano Estão tentando pegar a McLaren, véi Esse Colora tá na minha bota, rapaziada Foge, mano Foge Ah, mano Ele tá Eita, mano Tenho que despistar ele, véi Opa, isso, véi Tá na minha cola, rapaziada Olha esse cara, mano Nossa, véi Ah, véi Corre, corre Nossa, deu ruim Agora deu ruim, mano Precisamos entrar na base da PRF Nossa, mano Olha isso, véi Não tem ninguém dentro do carro Vai, 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 vai Boa, boa, boa Entramos na base Nossa, rapaziada, mano Recuperamos dois carros, mano De vez, mano Esse carro aqui também tava com queixa de roubo, mano Esse Corolla Recuperamos a McLaren e o Corolla, mano Já recuperamos cinco carros aí, rapaziada Meus parabéns, meu jovem Vejo que você fez uma ótima missão Recuperou todos os carros que faltavam O caminhão abandonado está lá na madeireira Ao chegar lá, vai desbloquear o easter egg pra você E o caminhão vai aparecer automaticamente Porém, você tem que levar a carga até a cidade E tem que tomar cuidado com os assaltantes Essa não, rapaziada Eu achando que já tinha me livrado de problema, mano E entrei em outro, rapaziada E, mano Olha a confusão que tá aqui, mano Nossa, eu vou até sair daqui, véi Tchau Vou embora atrás do meu caminhão Bom, rapaziada Já cheguei aqui na madeireira, mano Essa aqui é a madeireira que ele falou, rapaziada Só que eu não tô vendo caminhão nenhum aqui, rapaziada Mano, eu acho que eu tenho que encostar nessa porta aqui E automaticamente vai aparecer o easter egg Uou, rapaziada Apareceu o easter egg, mano Agora bora pegar o caminhão Acho que ele vai tá aqui dentro E olha isso aqui, rapaziada, mano Finalmente conseguimos aí, rapaziada Desbloquear o easter egg do caminhão, mano Olha que caminhão louco, rapaziada Só que ele tá com a frente amassada, né, mano Tá com o para-choque caído Mano, ele tá meio velho esse caminhão, rapaziada Ele precisa ser restaurado, mano E eu preciso levar essa carga até a cidade Vamos pegar o caminhão, mano, e vamos levar a carga até a cidade Porque a gente precisa reparar esse caminhão E deixar ele novo e um em folha Partiu, mano Bora acelerar, mano E, mano, o policial disse que era pra eu tomar cuidado com assaltantes, rapaziada Até agora tá tudo tranquilo, né, mano Mano, eu tenho que tomar cuidado com esse caminhão, rapaziada E com a suspensão dele não tá muito boa, não, mano Ele tá facinho de tombar, rapaziada E bora sentir da cidade Nossa, mano, o cara aqui atrás de mim, rapaziada Nossa Acelera, acelera Nossa, mano, é os assaltantes, rapaziada Eita, mano, agora eu tenho que fugir desses caras também, véi Olha isso, mano Tá todo mundo atrás de mim agora Nossa Bora, bora, acelera, acelera esse caminhão, véi Vou tentar cortar caminho aqui, ó Será que dá bom, mano? Nossa, vou tomar cuidado pra não tombar o caminhão Boa, 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 mano E sim, bora pra cidade, rapaziada Nossa, mano, já estamos chegando aqui já na cidade No destino da carga, rapaziada, mano Mas olha isso aqui, véi Eu tô de gente aqui atrás de mim ainda, rapaziada Nossa, véi Vamos ter que cortar caminho aqui, ó, mano Não tem que pegar aqui pela calçada, véi Sai do meio, pessoal Nossa, rapaziada Muita gente, véi Vamos pegar, nossa, véi Onde é a entrada, mano Mano Nossa, rapaziada Atiraram, mano Tô atirando, mano Nossa, fugou o pneu do caminhão, véi Agora deu ruim, mano Agora deu muito ruim O caminhão tá fumaçando E ele não pode ser destruído, mano Se esse caminhão destruir, eu falhei na missão, véi Nossa, mano Já estamos chegando já aqui, ó, mano Boa, boa, boa Chegamos, rapaziada Boa, mano Conseguimos aí, rapaziada Realizar a missão, mano Olha a situação do caminhão, rapaziada, mano Um pneu furado, mano Motor aí, ó, mano Quase foi pro ralo o motor Mano, chegamos com a carga intacta aqui, rapaziada E agora esse caminhão vai ser descarregado, mano E vai ser feito uma transformação desse caminhão Ele vai transformar em um novo caminhão E olha como ficou o caminhão, rapaziada Totalmente restaurado, mano Agora ele tem uma corzinha da hora, né, mano Foi pintado de amarelo aí, rapaziada O para-choque tá no lugar aí Foi descarregado A carroceria dele foi reparada, mano O caminhão ficou novinho em folha, rapaziada, mano Vocês gostaram do vídeo, rapaziada? Deixem nos comentários Esse caminhão aqui, mano É do parceiro Leiteiro Mod Certo, mano O outro caminhão que eu tava usando foi do Cleitin Certo, mano Vou deixar aí na descrição o canal dos caras E comente aqui qual o seu caminhão favorito, rapaziada E qual o próximo caminhão que eu devo resgatar aqui nesse joguinho E qual o próximo caminhão?